Pessoas bonitas, há várias coisas que eu não percebo. Eu não percebo. Eu não percebo. Eu no outro dia fui às compras a uma loja de roupa. Começa por P, cabe em capa e no meio tem a dizer rimar. E uma coisa que eu já tenho visto constantemente, e não é só nessa loja específica, é camisolas com mangas enormes. E o que é que se passa com as pessoas? O que é que se passa com as pessoas hoje em dia? Estão a crescer mal. Eu cresci bem, estou pequenina, tudo bem, mas sou proporcional. Tenho braços relativamente pequenos, tenho um tronco relativamente pequeno, tenho pernas que são relativamente pequenas, ok? Mal, vocês perceberam a ideia? Eu sou pequena. Mas sou proporcional, ou seja, eu não tenho braços enormes e um tronco minúsculo. Não percebo. Imaginem, em inverno está frio. Ah, vamos levar-se de camisola, ter manga comprida, para nos proteger do frio e tal. Ah, que bom, vamos para a rua. Epá, mas eu estou cheia de frio, o que é que se passa? Tem barriga à mostra. Outro ponto engraçado da parte da moda, que acontece agora só mais na altura do verão, calções em que se notam as nádegas. É assim, é assim, é assim. É lá com elas. Com eles, quem quiser usar. Mas eu não percebo. Não são nem umas cuecas, não são nem os boxers, são calções. Eu vou tentar ver o que é que significa nutricionar calções. Espera aí. É uma peça de roupa do bestiário, tanto masculino como feminino, que pode ir até ao meio das coxas ou joelhos. Não diz! Até à zona da nádega. Mas não percebo. Outra coisa que eu não percebo e que me irrita plenamente, não sei se isso já vos aconteceu. Vocês estão numa fila de compras, estou para pagar, eu reservo sempre, eu sou muito civilizada nesse aspecto, eu reservo sempre um espacinho, mais do que dois palmos meus, em relação à pessoa que está à minha frente. Coisa que não é algo que é praticado pelas pessoas que estão atrás de mim. Não, não, que ideia. Eu estava para pagar uma peça de roupa e meti-me na fila. E eu de repente só começo a sentir coisas nas costas. Eu só faço assim, olho para o lado, olho para o outro. Muitas vezes, quando eles me toquem, eu olho, que é para ver se há aquele... Não sei se vocês também fazem isso, ou seja, se dão-vos um toque e vocês, tipo, se sentiram e obviamente, em vez de se virarem totalmente para trás, olham um bocadinho para o lado, como de género. Ah, eu senti isso, mas eu não vou olhar para si. No meu caso, estavam literalmente colados a mim. Pessoas, eu gosto do meu espacinho. Eu já referi isto uma vez, que eu estou-me agora a lembrar. Num vlog de verão que eu fiz, no ano passado, em que eu tinha ido à casa de banho, então as mamas de uma mulher estavam a tocar-me nas costas. Amigos, meninos, vocês, eu sei que vos agrada. É pá, mas a mim eu quero o meu espaço. Não é? Eu não gosto de estar, tipo... Deslarguem-me! E ainda por cima, é verão, está calor, não se chega! Outras coisas que eu não percebo é também aplicar ao momento em que estamos atualmente, que são as férias, e eu ainda não estou-se férias. Por todo o Facebook, por todo o Twitter, por toda a rede social por aí fora, só vejo... Estou de férias! Estou de férias! Férias! Pessoas bonitas. Eu fico muito feliz por vocês. A sério, acreditem. É pá, se escusam de esfregar isso na cara das pessoas. Podem dizer... Olha, vou de férias, está bem? Falamos depois, já. E em vez de escarrapecharem um post no Facebook, dizer... Férias! Estou de férias! Eu percebo! Não vale a pena esfregares isso na cara das pessoas, ok? Ah, ok, tudo bem, tudo bem. Ok? Ok? É que eu não percebo essa necessidade de contar às pessoas que me vejam. Por último, há uma coisa que eu não percebo. Eu não percebo os sonhos. Que raio de sonhos é que a gente tem? E eu vou-vos contar o último que eu tive. Eu sonhei que conheci a PewDiePie. E supostamente havia um outro youtuber, igualmente famoso, que eu também gostava. O outro youtuber estava a morrer. E a única maneira de o salvar, e atenção que eu gostava dele, era matar o PewDiePie. Eu estou a falar o sério. Portanto, o sonho consistia no seguinte. Tinham dito que eu tinha de matar o PewDiePie para salvar o youtuber X. E então, eu estava muito... Oh my God, mas conheço o PewDiePie. O PewDiePie é meu amigo. O que é que eu vou... Eu não posso fazer isso, mas eu gosto muito do X. Eu gosto muito do X. Fiquei provado. De alguma forma, eu volvi a minha mãe no meio desta novela toda. Convidei o PewDiePie, supostamente, para dormir em casa. Não sei se foi aqui, não me lembro onde é que é. E no meio da noite, eu e a minha mãe supostamente vamos matá-lo. Relembro que isto é um sonho. Ele estava a dormir, como eu já disse. Então, tapámos a cara com uma almofada. Morra, morra. Mas, tipo, por dentro, eu estava. Tipo, não morres. Sei lá. Para poder salvar o X. Supostamente, conseguimos matar o PewDiePie. E, por alguma razão, eu fui direta dessa parte para a casa da minha avó. Eu entrei em casa. Supostamente, esqueci-me de fechar a porta da rua. Fui para a janela da sala. De repente, começa a ouvir barulhos. Começa... Eu tenho que olhar para trás, porque eu vou recordar-me disto, não é de medo. Olhar para trás, vejo um zombie. Eu não sei nem é que vou buscar isto. Vejo um zombie com, sei lá, aquelas coisas de matar. E estava, tipo... Eu estava a ouvir o barulho. De repente, vi aquilo e a única coisa que eu pensei. Vou fechar as portas. Em vez de fechar a porta da entrada. Fechei as portas. Depois, de repente, comecei a ouvir muito mais barulho. Estava na janela livre. Socorro! Quero me matar! Socorro! Não sei o que aconteceu. Aparece-me o próprio PewDiePie outra vez. Não percebi se era zombie, era ele próprio. Só me lembro de ele dizer. Eu acho que ele falou até português. Está tudo bem. Não te preocupes. Está tudo na mesma. Eu perdoo-te. Está tudo bem. E eu... Ok! E acordo o sonho. What? Malta, eu não percebo os sonhos. Principalmente este. O último que me assustou. Bué. Por causa da cena dos zombies, onde não sei onde é que eu fui matar. Porque, raio, é que eu fui matar o PewDiePie. Não faço a menor ideia. Portanto, eu não percebo. Pessoas bonitas, eu... Não percebo estas coisas. Se vocês conseguirem explicar algumas destas coisas... Eu acabo de falar em sons e barulhos e agora são esses barulhos. Se vocês conseguirem explicar... Força! Estejam à vontade. Comentem. Porque eu quero saber, eu preciso de saber. Ok? Pronto. Vemo-nos num próximo vídeo qualquer. E lembrem-se. Não matem o PewDiePie nos sonhos. Ele volta. Volta sempre. Tchau!